Eu sou do tipo que gosta de tomar uma Gosto de farra, de forró e de beber Com meus amigos no meio da mulherada, vou até de madrugada a gente pude pra valer Mas a mulher vive brigando comigo, dizendo ela que eu só quero curtição Ficando e grande, chegando pra ir embora, dizendo que tá na hora Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Eu sou do tipo que gosta de tomar uma Gosto de farra, de forró e de beber Com meus amigos no meio da mulherada, vou até de madrugada a gente pude pra valer Minha mulher vive brigando comigo, falando ela que eu quero só curtição Ficando e grande, chegando pra ir embora, dizendo que tá na hora Eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não E o chancê deles, o moral de Uibaí, estourado Eu não vou não Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado, de tanto lembra pancadas de amor Saudade parece serpente, é quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade, pode ser, se não tem amor por perto, mata o pão, tira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de fendiceira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de fendiceira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Chimba, galera, policia, planejo, vai! Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado, de tanto lembra pancadas de amor Saudade parece serpente, é quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade, pode ser, se não tem amor por perto, mata o pão, tira o certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de fendiceira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de fendiceira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê E o chão cedeis, o moral de Uibari, estourado Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Com coração no sufoco, de amor faze louco, espere e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Eu chuto o pau da barra e deixo o coração de lado Já tende meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento e a favor do vento buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Tum, 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 na mesma tecla de C E ela é tudo o que quer E sem essa mulher E sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empalga E chuta o pau da barra Quem deixa o coração de lado E o chão cedei Isso mora de um Ibaí Estorado Alô moçada, abre ala, estou chegando Estou sempre viajando, eu não tenho paradeiro Eu sou nascido num grande estado de Minas Não tem nada que domina o coração desse mineiro O meu Brasil de nós é suja, jantei Nos lugares que passei, já fiz uma confusão Sou violeiro e leva a vida a cantar Se alguém quiser brigar, pode vir que eu sou dos bães Um dia desses eu cheguei numa castança de cara Entrei na dança, já foi com uma intenção Quando eu dançava, todo mundo eu empurrava Só pra ver se eu encontrava por ali o valentão Olhei pra trás, vi dois cartas bem armados Vim ouvindo pro meu lado, querendo me agarrar Eu agachei, drogotei uma rasteira Joguei eles na poeira e continuei dançar E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho e alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Eu gosto de noite escura, sou pior que um lambião Já matei cinco e joguei no esbarcado No dia santificado, sexta-feira dá paixão E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho e alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Eu gosto de noite escura, sou pior que um lambião Já matei cinco e joguei no esbarcado No dia santificado, sexta-feira dá paixão E o chão cedeis, o morado e o imbaí, estourado Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto No pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícia do meu grande amor Se ainda está sozinha Se ainda está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Está morrendo longe do meu bem Está morrendo longe do meu bem Está morrendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Se eu fiz, não eu Aclarou que a sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, coitadas, picadas, erradas Aja colírio, desse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sou uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar em jeito pra mim Aja colírio, desse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sou uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar em jeito pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, coitadas, picadas, erradas Aja colírio, desse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sou uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar em jeito pra mim Aja colírio, desse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sou uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar em jeito pra mim Aja colírio, desse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder Sou uma expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar em jeito pra mim Mude certa, nego! Mude certa, nego! Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras bravas As maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das peras bravas Das maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Com carinho e com respeito Com os pais dela Eu vou falar Vou pedir um casamento Eles não vão percusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não faz Dei a ela uma barquinha Com o nome Deusa do mar Dei a ela uma barquinha Com carinho e com respeito Com os pais dela Eu vou falar Vou pedir um casamento Eles não vão percusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outros não faz Dei a ela uma barquinha Com o nome Deusa do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Amorosa E sabe amar Fere feita espinho de joar Puto o capete Espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Puto o capete Espora no meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo Do seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo Há tempo que eu não te vejo Faz assim não que é pecado Vem ser o tanto de você Pra dar um fim nessa agonia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Vem me tirar desse sofrer Dessa saudade que injudia Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Puto o capete espora No meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Puto o capete espora No meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Simbora galera É bom de sertanejo Vai! E o chancelês Moral de Uibaí Estourado Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Puto o capete espora No meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Puto o capete espora No meu peito Coração bate sem jeito Suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo No seu abraço apertado No seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo Faça senão que é pecado Preciso tanto de você Da Améns Chicago Quem me atira 기에 Améns Ai que saudade matadeira Feito que eu não te me enjure Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Cutuca, peito espora no meu peito Coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Cutuca, peito espora no meu peito Coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Ai que saudade matadeira Fere feita espinho de joar Cutuca, peito espora no meu peito Coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Cutuca, peito, espora no meu peito Coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar, tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma O feijão com a rosa em casa No meio delas eu me sinto um galhão Casando esse gavião Vai levar chumbo na rasa Caso não, meu amor Caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me amarrar eu juro que não aguento Se falou em casamento eu vaso na branqueada Gosto demais de ser livre e desimpedido Gosto das loiras e das morenas Se elas me verem com uma só abraçada Ficam me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas todas e elas também são minhas Todas são minhas rainhas No laço não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso Se falou em compromisso Se falou em compromisso a branqueada Se falou em compromisso a branqueada Só de pensar o meu coração se me amarrar Eu juro que não aguento Se falou em compromisso a branqueada Se falou em casamento eu vaso na branqueada Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Entidade conhecida Entidade conhecida Um encanto de menino Nascida em Goiatu Criada em Portalim Ao me apaixonar por ela Foi grande o meu desengano Vencido pela saudade Procurei toda a cidade No centro-oeste goiano E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Com Jesus de Iborá E o Verde e Jataí Evelândia e Caiapônia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragraças e Bretânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei em Iboré Em Itarumã passei Em Jussar ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirando E voltei pra entubiar Trazendo a joia mais rara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Bom de Sertanejo Ela me ligou chorando As ruas da madrugada Dizem que estava sem sono Estava a desespera alta Llegou pro meu telefone Mas eu não quis atender Porque eu já estou cansado De correr atrás de você Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu povo Pra você me enganar Arrependida Hoje me pede pra voltar Não sou mais seu povo Pra você me humilhar Se o meu galer é bom De certa meidou Te dei tudo o que eu queria Mas você me enganar Mas você não deu valor Por uma brinquinha tola Correu atrás de outro amor Arrependida Hoje me pede pra voltar 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 Não sou mais seu povo Pra você me humilhar Pra você me humilhar Ela me ligou chorando Eu moro num paraíso Igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Construir o meu ranchinho Na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela Fiz a minha plantação Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas Junto com as coisas dela No leitinho das crianças Tem a vaquinha amarela Ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Na casa com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando um paletó O sapato com a Gabriela O sapato e a gravata Ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Na hora do casamento Na hora do casamento Triste hora foi aquela Na hora de ir pra igreja Mi, ô, 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 ô Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Em cima da galera Bom de sertanejo Vai E o chão cedei Jumorado e o Ibaí Estourado Já tentei de começar de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desamasse todo dia uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se vai, galera, é bom de certa, né, Jô? Vai! Sem você me falta tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra sem remediar E de nada adianta procurar 10 mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu diga que estou morrendo um pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo sem você em casa Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Pra minha vida Me mata Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Do diante de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Eu morrerei feliz Para de novo não ver Pura de amor Poder de novo Poder de novo Poder de novo Rasque o meu peito, me arranque o coração Faça o que achar direito Eu vou ver infeliz para de novo não ver Um lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto te ver como outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor Coração calejou, você foi superada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada Avisa ela aí que o abestalhado acordou E aprendeu a se amar e se valorizar E não vai mais chorar e nem ser capaz de ninguém E só vai dar amor a quem me dá valor Quantas vezes me viro no chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro, eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Quantas vezes me viro no chão de um bar Embriagado Oh, sofrência do caralho Hoje eu juro, eu já não sofro mais Dei a volta por cima Tô mudado Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada Coração calejou Você foi superada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada Eu posso te ver aos beijos com outro e não sinto mais nada Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós Deixou em nós Muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do ar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele A sua pele Arde mais Que uma praça viva ao chão Você me leva E eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Você me quer de novo Me leva Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo E o meu sangue ferve por você Se uma galera é bom de certa vez Eu e você 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 Você me enlouquece Você é o que quero Você é o que quero Eu sou prisioneiro 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 Desse seu amor Em toda Minha vida Sim Eu Te procurei Na 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 Hoje Sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo E o meu sangue ferve por você Vai Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo E o meu sangue ferve por você Vai Oh Eu te amo Oh Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo E o meu sangue ferve por você Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade A vila anda Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço E agora Eu tô pra ter você comigo aqui do lado Eu tô beijando sem querer ser beijado Ai, de ti, ó meu amor Se entre as notas da canção Bem te vi, oh meu bem te vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhas No começo de estação Bem te vi, oh meu bem te vi Brilho frágil de emoção Bem te vi, bem te vi Bem te vi como o verão Voa livre por entre os chasmins Pousa no meu coração Vem te vi, bem te vi Bem te vi como o verão Voa livre por entre os chasmins Pousa no meu coração Ai de ti, oh meu amor Se entre as notas da canção Bem te vi, oh meu bem te vi Brilho frágil de emoção Brilho frágil de emoção Na alegria das manhas No começo de estação Bem te vi, oh meu bem te vi Brilho frágil de ilusão Bem te vi, oh meu bem te vi Bem te vi como o verão Boa livre por entre os chasmins Pousa no meu coração Vem te ver, vem te ver Vem te ver como leão Voa livre por entre os chasmis Pousa no meu coração Vem te ver, vem te ver Vem te ver Voa livre por entre os chasmis Pousa no meu coração Vem te ver, vem te ver Vem te ver como leão Voa livre por entre os chasmis Pousa no meu coração Oh, meus amigos, é boa onde o sertanejo trabalha As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a lutar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite de feria Ao lado da morenia Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor, fica contente E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Oh, meus amigos É bom de sertanejo no Bairão Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor, fica contente As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite veria Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Fiquei a noite veria Fiquei a noite veria Fiquei a noite veria Fiquei a noite veria E só agora perceber E seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro Aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouvi E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só um outro amor Pode curar Já tem alguém No seu lugar O que andava tão carente Mergulhado em solitão E só agora perceber Que seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro Eu me lembro Aquele dia em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só um outro amor Pode curar Já tem alguém No seu lugar Eu já sofri E por ela Já chorei demais Agora vou Para os botecos Lá para as bandas Do Goiás Houve moda Sertaneja Agarradinho No filé Vou curar A minha ressaca Nos braços De outra mulher Eu já sofri E por ela Já chorei demais Agora vou Para os botecos Lá para as bandas Do Goiás Houve moda Sertaneja Agarradinho No filé Vou curar A minha ressaca Nos braços De outra mulher Quantos copos Já sequei Quantas noites Mal dormidas Um homem Apaixonado Bebe dobrado É vida sofrida Ela entrou Em minha vida Fez um regaço No meu peito Puxou o carro E foi E fora Eu falei De nós Mas não Teve jeito Eu já sofri E por ela Já chorei Demais Agora vou Para os botecos Lá para as bandas Do Goiás Houve moda Sertaneja Agarradinho No filé Vou curar A minha ressaca Nos braços De outra mulher Aô Goiês Goiás É bom E certo Vejo Quantos copos Já sequei Quantas noites Mal dormidas Um homem Apaixonado Bebe dobrado É vida sofrida Ela entrou Em minha vida Fez um regaço No meu peito Puxou o carro E foi E fora Eu falei De nós Mas não Teve jeito Eu já sofri E por ela Já chorei Demais Agora vou Para os botecos Lá para as bandas Do Goiás Houve moda Sertaneja Agarradinho No filé Vou curar A minha ressaca Nos braços De outra mulher Eu já sofri E por ela Já chorei Demais Agora vou Para os botecos Lá para as bandas Do Goiás Houve moda Sertaneja Agarradinho No filé Vou curar Minha ressaca Nos braços De outra mulher Música E por ela